De volta, vamos falar ao vivo com o Fernando Lima, ele que está lá em Franca. Franca que registra bons índices de geração de empregos agora nessa reta final do ano, né, Fernando? Isso mesmo, viu, André? Um estudo do Instituto de Economia da Assífida aqui de Franca que aponta este cenário positivo. De acordo com eles, a cidade deve gerar 3.576 postos de trabalho entre o mês de outubro e o mês de dezembro. Ou seja, a gente já está vivendo agora este boom de geração de empregos aqui na cidade. No ano passado, neste mesmo período, a cidade criou 2.819 postos de trabalho. Isso significa um crescimento de pelo menos 26%. Vários fatores podem explicar este bom momento que a cidade vive. Entre eles, a Copa do Mundo, que agora vai ser realizada no final do ano. Tem também a questão do 13º, além daquelas tradicionais contratações de final de ano. Inclusive, André, nós conversamos com o economista da Assífida, o Adnan Jebailei. Ele é um dos responsáveis por este estudo. Ele explicou um pouco para a gente os motivos pelos quais a cidade vive este bom momento. Vamos ouvi-lo. Este ano é um ano um pouco diferente dos demais. Poderia citar quatro pontos que são centrais. Primeiro, o Natal. Ou seja, o Natal é a data mais importante do calendário comercial. É uma expectativa muito grande das pessoas comprassem, se reunirem e tudo mais. Um segundo ponto, que é fora da curva. Ou seja, a Copa do Mundo. Nunca antes, pelo menos na história recente do mundo, teve uma Copa do Mundo junto com o Natal. E isso potencializa o processo. Ou seja, as pessoas se reunindo para assistir jogos. Bem provável que a Copa, se o Brasil chegar e a gente torce para que isso aconteça até a final da Copa do Mundo, vai ser muito próxima da data de Natal, inclusive. Então, isso é um outro fator. Olha, André, este cenário positivo de agora também vai ser refletido no ano que vem. Até porque, destas 3.576 vagas que devem ser abertas, muitas delas sempre têm aquela chance de se tornarem efetivas. Isso acaba criando um cenário muito positivo também para o ano que vem. O Adnan falou com a gente também a respeito dessa expectativa para 2023. Vamos ouvi-lo mais uma vez. A expectativa é positiva no próximo ano. Muito provavelmente, esses postos de trabalho devem virar postos de trabalho efetivos. A gente tem até, de alguma maneira, percebido uma certa desaceleração nas contratações. Mas é porque a gente já recompôs o estoque de mão de obra perdido durante a pandemia da Covid-19. Agora é voltar às contratações, ganhar uma certa sustentabilidade no número de contratações para a cidade de Franca continuar crescendo. Aproveitando que a gente está falando a respeito deste assunto, a prefeitura daqui de Franca também divulgou há poucos dias o Boletim Econômico do mês de setembro. Ele aponta que a cidade tem um saldo de empregos de 98.345. Na prática, o que significa isso? É que a cidade hoje tem 98.345 pessoas com carteira assinada. E este, André, só para o pessoal que está em casa ter uma ideia, é o maior saldo da série histórica do município. Na prática, nunca tantas pessoas tiveram a carteira assinada com emprego formal aqui na cidade. Claro, a gente vai sentindo isso no dia a dia, felizmente. E antes de encerrar a nossa participação, a gente deixa uma dica também. Você que está em casa acompanhando a gente, mora aqui em Franca, se está procurando um emprego, você pode entrar no PAT da prefeitura. É um serviço gratuito. Você vai até o Google, coloca lá, PAT, P-A-T, empregos. Você vai ser direcionado para o site da prefeitura. E hoje eu dei uma olhada lá, existem 157 vagas disponíveis. Desde vendedor de loja, a gerente de restaurante, tem também para recepcionista. E lá você vê qual vaga que tem o seu perfil, qual te interessa mais. E você preenche os seus dados e você vai concorrer a esta vaga. Cenário bem positivo por aqui, felizmente, André. É isso aí, Fernando. Boa notícia e boa sorte para quem está aí na busca por uma vaga no mercado de trabalho. Obrigado, Fernando.